Olá meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje estamos com aquela nossa série de vídeos de troféus difíceis, né? Troféus barra conquistas bem difíceis dos jogos. E hoje nós vamos falar de mais alguns troféus aí que dão um pesadelo na galera, porque eles são difíceis demais, além de serem muito injusto a grande maioria deles, por causa da dificuldade exagerada. Então, né, vamos falar desses amiguinhos, desses troféuzinhos maravilhosos. Antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixa aquele like, se inscreve no canal se você passa aqui pelos vídeos, não é inscrito ainda, puxa o banquinho, você está aqui do nosso lado e vamos falar dos troféus. Existe um jogo que ele é tão difícil que eles decidiram fazer o quê? Falaram assim os desenvolvedores. Vamos colocar só um troféu no jogo, só que esse troféu vai ser mega difícil. E você pegar esse troféu, você platinou o jogo, você fez 100% do jogo, né? E esse jogo, Devil Daggers, ele é um jogo onde você controla uma mão que fica ali atirando e você vai enfrentando hordas de demônios. E essas hordas, elas começam a ficar extremamente difíceis. São tipo uns totens que começam a spawnar caveira, aí vem uns chefes gigantes ali que você tem que ficar atirando. E ele começa a se tornar tão caótico que começa a se tornar impossível de você não tomar golpe ali, né? E falecer, e você falece com apenas um golpe. Então o jogo, ele vai progredindo na questão de inimigos no cenário que começa a ficar extremamente caótico e quase impossível você não falecer. E aí colocaram uma conquista em que você tem que sobreviver por 500 segundos no jogo, ou seja, 8 minutos. Uma conquista que quase ninguém conseguiu. Na Steam, por exemplo, mostra ali que só uma pessoa conseguiu. Mas no leaderboard do jogo, até tipo uns dois anos atrás, era uma pessoa realmente, no máximo duas, que tinha conseguido. Hoje é possível conseguir um pouco mais. Só que, cara, o jogo, ele se torna realmente muito difícil. Porque como ele é primeira pessoa, e vem inimigos de todos os lados, às vezes vem coisas de trás e você não vê, velho. Você simplesmente falece, às vezes por um bichinho, uma aranhinha que vai vindo ali. E acontece. E o jogo, ele é muito difícil por causa disso. Então, essa conquista, embora ela seja só uma conquista do jogo, ela é quase impossível de se conseguir. E você consegue ver muitos relatos de pessoas que tem mais de 50 horas de jogo, e que o recorde, por exemplo, foram 300 segundos. Eles não conseguem passar mais do que isso. Porque a curva de dificuldade do jogo começa a se tornar absurdamente injusta e difícil. Tornando, cara, é tenso demais. O cara tem que jogar muito tempo, ser muito viciado nesse jogo, pra conseguir aguentar 500 segundos. 8 minutinhos aí, sobrevivendo a hordas de capetinhas na sessão da tarde. Left 4 Dead 2, ele é um jogo incrível, porque até hoje de hoje, ele tem muitos players, cara. Até hoje a galera joga. Ele se torna um jogo extremamente divertido pra você jogar. Principalmente com alguns amigos, né? Onde você tem hordas de monstros, zumbis e seres especiais ali que você enfrenta. Que são muito bem construídos, por sinal. Mas em contrapartida, as conquistas de Left 4 Dead 2, ele tem uma em específico que é bem tosca, sabe? E você tem que, tipo, torcer pro jogo ser bonzinho. E querer fazer isso pra você poder conseguir ela. Então, a conquista de questão se chama Gugai Nick. E essa conquista requer que você jogue com alguém que pegou o jogo durante os fins de semana gratuito. Ou seja, você tem que esperar o jogo ficar de graça, você tem que acompanhar o canal aqui falando de jogos grátis, que quando ficar de graça você vai saber, olha o merchan aí. E você precisa saber realmente que esse jogo ficou de graça, pra você jogar e ter a sorte de alguém entrar na campanha com você que tenha conseguido o jogo de graça. Ou chamar um amigo aí pra jogar com você. Então, cara, essa conquista, ela se torna bem injusta pelo fato de que você tem que esperar o jogo ter um fim de semana gratuito. E, mano, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo Left 4 Dead 2 ficar gratuito. E olha que eu vivo fazendo jogos, vídeos de jogos grátis aí. E mais de um ano e o jogo não ficou de graça nenhuma vez. Não que eu me lembre aqui. E ainda você tem que fazer a campanha. Não é só jogar junto com uma pessoa ali, ela juntar com você 10 minutos, por exemplo, e acabou. Não, você vai ter que fazer a campanha ou parte da campanha com essa pessoa, cara. Então, sim, é bem difícil, né? Porque você vai basicamente precisar de um amigo pra fazer isso, porque com o desconhecido acaba se tornando mais impossível ainda. E é uma conquista bem justa. Não sei o que os devs pensaram, né? Falar, a gente vai tentar dar o jogo bastante de graça vários finais de semana aí, mas isso não acontece muito não. Você quer algo mais injusto em um troféu, em que os próprios desenvolvedores não sabem se é possível ou não e colocaram o troféu mesmo assim? Pois é, meus queridos. Temos Crypt of Necrodancer. Esse jogo, ele é um jogo bem divertido, bem único, por sinal. Ele é um jogo rítmico, onde cada ação ali do seu personagem, cada movimento, é de acordo com a batida. Então, você só consegue se movimentar conforme a batida da música for andando, tá ligado? Então, o jogo, ele é realmente uma dança. Ele é quase uma dança. Então, tem músicas que são batidas mais rápidas, que você consegue fazer mais movimentos. E se você errar, né, esse ritmo, você bater, mover o personagem no tempo errado, você fica paralisado durante um periodozinho de tempo que te deixa vulnerável. E, enfim, você terminando o jogo, você ganha, desbloqueia uma personagem chamada Koda. E ela é, de longe, a mais difícil de todas, porque ela, com uma resvaladinha qualquer, ela morre. Então, a batida é mais rápida pra você movimentar ela. E se você errar, ela morre. Se você pegar alguns itens, dependendo do que tem no jogo, ela automaticamente morre também. Ela não pode, por exemplo, pegar outras armas que não sejam a daguinha, a minha basiquinha dela ali do jogo. Então, as outras armas que te facilitariam, também você não pode usar com a Koda. E, obviamente, você tem que terminar o jogo com ela pra você ganhar essa conquista, que é chamada de Impossible, right? Tipo, impossível, né? Porque nem os desenvolvedores conseguiram terminar o jogo com a Koda, porque é extremamente difícil, é punitivo demais. Você é, basicamente, fazer um jogo no level 1 sem tomar dano. Isso daí era só um grupo restrito de players que conseguiram fazer essa proeza, que até assusta os desenvolvedores. E é bem injusto, né? Os caras não conseguiram terminar, não saberiam se era possível terminar, e lançaram um troféu mesmo assim. Olha que sacanagem, né, cara? Pois é, e é muito hardcore esse troféu, cara, que dá até tristeza. Os jogos do Devil May Cry, eles tiveram uma adição a partir do 2 que meio que marcou a franquia, que é o Blood Palace, que é um modo de jogo em que você vai descendo levels ali e ele vai ficando mais difícil. Você vai enfrentando hordas de inimigos e até chefes. E no Devil May Cry 4 não era exceção, você também tinha esse modo, você enfrentava, eram 100 níveis, se eu não me engano, você enfrentava chefes a cada 20 níveis, sendo que no final você enfrentava o Dante, que era bem difícil, por sinal. E chegar até lá já era meio complicado, você sofria, você chegava cheio de band-aid, mas na época era tenso. Só que, né, tinha uma conquista em que você tinha chamado que era intocável, untouchable, que você tinha que derrotar o Dante, lá no último level, sem tomar dano, sem tomar um daninho sequer. Chegou lá, tomou uma resvalada, volta tudo. Só que o pior de tudo dessa conquista é o tempo que você leva para poder tentar fazer, porque você tem tentativa na vez que você vai enfrentar o Dante como chefe. Só que, como ele está no último nível do Blood Palace, até você chegar no último nível do Blood Palace, você leva mais de uma hora para conseguir isso. Aí você chega lá, toma um cortinho, um dedo midinho, volta tudo de novo. Vai ter que voltar, perder mais de uma hora, quase uma hora e meia da sua vida para tentar de novo. O mais difícil é esse, porque se fosse um chefe difícil, mas que você ia lá e resetava ele, e fosse para a frente da arena dele, em um minuto você chegasse nele de novo, ok, né, porque aí você tem mais chances em curtos períodos de tempo. E aqui não. aqui você, sei lá, se você quisesse tentar um dia inteiro enfrentar ele, você teria mais ou menos umas 24 chances por dia de enfrentar esse chefe sem tomar dano, o que deixa esse troféu muito sofrido. E é óbvio que pouquíssima gente conseguiu, só que eles viciadão mesmo em Devil May Cry tiveram aí colhões para conseguir, para tentar isso aí. E para finalizarmos, nós temos talvez a conquista mais difícil, o modo de jogo mais difícil de Hollow Knight que você vai encontrar, que é o Pantheon of Hollow Nest. Basicamente, os Pantheons de Hollow Knight são os conjuntos de Boss Rush, você vai enfrentar uma série de chefes e terminar aquele Pantheon específico. Terminando um Pantheon, você desbloqueia o outro com um conjunto de chefes. Então você vai desbloqueando, vai ficando difícil até você chegar no Pantheon de Hollow Nest, que é aí que o negócio pega, porque você tem basicamente todos os chefes do jogo que você tem que ir enfrentando, você vai passando por leves contra esses chefes. Só que, além de serem todos, basicamente todos os chefes do jogo, você faleceu, você volta tudo de novo, ainda assim eles estão modificados e mais fortes. Então você tem variações de chefes do jogo, como por exemplo, aqueles três Mants que você enfrenta, em que eles meio que lutam separado com você, você tem a versão deles que são as irmãs da batalha, que são três que lutam tudo ao mesmo tempo. Você tem a versão do chefão final, por exemplo, que está muito mais bufado, ele está mais rápido, está mais forte. Então você tem alterações de chefes para deixar eles ainda mais difíceis do que o jogo normal. Então não é tipo, já seria difícil, você vai enfrentar todos os chefes em sequência do jogo, sem você poder morrer, senão você voltava desde o início. Só que aqui, eles ainda estão mais fortes que o normal do jogo. Então é muito mais difícil ainda, e são muitos chefes, é um pesadelo. E eu acho que é um dos desafios mais difíceis dos jogos da atualidade de todos os tempos, porque é basicamente quase impossível se você não tem muito a dedicação com o jogo para conseguir fazer isso. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! E aí